Fala rapaziada, aqui é o Farb, e hoje o vídeo, mano, a gente começa a ficar com todo vídeo, cara, não aguento mais, todo vídeo eu começo rindo, cara, é num tanco, mano, hoje a gente vai falar sobre os alfas, ou os caras que se pagam de homem, tá ligado, que esse, ah, eu sou alfa, eu sou macho, tá ligado, aí começa com nada mais encantador que o sorriso de uma mulher decente, e o vídeo vai ser isso aí, rapaziada, Vamos ver essas imagens aqui, cara, aquelas imagens, tipo, tem uma imagem completamente aleatória, por exemplo, tem sei lá um lobo aí, tem um texto assim, multi-motivacional, motivacional na sua tela, assim, seja homem oficial, desapareça por um tempo, cure do seu corpo, da sua mente e do seu lado profissional, fique fogado somente em você, seja frio calculista, quando voltar, talvez sim, toma falta daquele que você foi um dia. Olha só, 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 olha só Mano, eu acho que isso aqui é a frase mais motivacional, cara. Eu acho... Meu Deus, tem um carro rebaixado aqui, que eu não sei de carro, não manjo de carro. Nunca deixe que seu medo tome o seu lugar e o seu sonho. Cara, isso aqui foi o único sensato de todos, porque tem um fó de um carro rebaixado. Frase que você precisa voltar urgentemente ao cotidão dos meninos. E acabar, e tem um moleque cortando a barba, fazendo a barba. 10 fatos que você não sabia sobre os homens. 90% dos mendigos do Brasil são homens. Ó, não poderia faltar o pau boa, né, mano? Pelo amor de Deus. Não é vergonha ser pedreiro ou ajudante de pedreiro. Vergonhoso é fazer tiktok. Pum, 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 pum. Carafitando espada. Foda-se essas. Mas é, Aderson, tem um vídeo aqui, que... Como ser mais homem? Seja casca grossa. Vamos ver esse vídeo. Você tem, cara. Você tem aí dentro de você. Você sabe muito bem do que eu vou falar. Você tem esse instinto seu animal aí dentro de você. Que você tem que desenvolver isso, cara. Você tem que parar com essa geraçãozinha aí de Nutella. De que, ah, eu não vou fazer isso, que vai entrar na lama, vai sujar. E não sei o que. Ô, meu irmão, é o caralho que vai sujar. Tá bom? Você tem que ser mais casca grossa, cara. Saca? Mahatma Gandhi, pra quem não conhece. Quando ele chegou lá na Índia... Ele vai começar a contar uma história. De um cara 3 mil anos atrás. Contou lá pro povoado lá. Ó, o que é que tem de mais difícil de fazer aqui? O que é o mais difícil? O que é que tá acontecendo aqui? Né? Gandhi falou isso lá pros povos lá. E aí o povo respondeu pra ele, ó. A Inglaterra tá dominando a Índia aqui. É um vídeo sobre como ser um homem. Seja homem. Seja homem oficial. Aí o cara começa a contar uma história de um maluco. De anos e alguns estrangeiros. E a Inglaterra tem todo o poder aqui do país. E falou, tá bom, então é isso que eu vou fazer. Eu vou libertar esse país da Inglaterra. Meu amigo, demorou 37 anos pro Mahatma Gandhi fazer isso. Mas ele fez. Qual que é o ensinamento, meu amigo? Já chega logo fazendo mais difícil. Quem é o Mahatma Gandhi, né? Quem é esse cara, mano? Mahatma Gandhi. Não que eu ia falar esse cara, mano. Entendeu? Mete o casca grossa logo nessa p***, cara. Cê é homem, mano. Caralho! Caralho! Pra fluir. Deixa entrar mais esse instinto seu de animal. Casta grossa. Cara, vai fazer barra, meu irmão. Quebra a barra no peito. Eu vou fazer essa porra, eu vou quebrar no peito essa barra. Entendeu? Então o Gandhi chegou... Espero que você tenha aprendido a como se tornar o... Homem malhado. Homem étero. Homem de... Homem macho. Gosta de outro macho. Tá vendo? Cosmo macho, tá ligado? E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. Se vocês puderem deixar o likezinho, mas eu vou ajudar muito, cara. E é isso. Vejo você no próximo vídeo. Tchau. 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 E aí